No Nordeste Mineiro, um homem enfurecido colocou fogo na casa da ex-namorada. A mulher perdeu todos os móveis e só ficou com a roupa do corpo. De acordo com as informações, a motivação foi pelo sentimento de posse do homem que não aceita o fim do relacionamento, o que nunca acaba bem para ambos, né? Essa é a verdade. A polícia em Toflatone está à procura dos suspeitos. A gente falou disso ontem aqui, agora a reportagem completa pode balançar. O teleto da casa desabou por conta do calor das chamas. As paredes racharam. Todos os móveis e roupas de Camila e do filho dela de 11 anos foram destruídos. O ex-namorado é o principal suspeito de cometer o crime. Um relacionamento que nos últimos seis meses é de dor e medo. Era conturbado, a gente não estava dando certo. Eu falei com ele que não dava certo mais. E ele mesmo assim insistia, ficava no meu pé, vinha aqui, queria sempre estar dormindo aqui. Eu falando que não dava para ele dormir, que era para ele ir para a casa dele. Segundo a mulher, a gota d'água para o fim da relação foi quando ele se irritou por ela sair para comemorar com as amigas. Foi ontem eu saí com as amigas minhas, aí ele foi e pegou a chave do barzinho que eu tenho, abriu o bar, vendeu tudo que tinha. Aí depois ele veio e fez tudo isso aqui que ele fez. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar o crime. De acordo com os primeiros depoimentos, o suspeito correu atrás da ex-namorada armado com uma faca na tentativa de reatar o relacionamento. Ela conseguiu um socorro de parte de parentes para evitar o ataque. Camila foi informada por vizinhos que o ex-namorado estava rondando a casa dela. Depois que aconteceu que ele correu atrás de mim com a faca, aí eu peguei e vim aqui para tirar meu menino que estava aqui dentro e minha sobrinha. De acordo com o inquérito, o suspeito é egresso do sistema prisional por crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação. E ele também quebrou o livramento condicional dele por crime de homicídio. A delegada que investiga o caso pediu medida protetiva para a vítima que foi encaminhada a uma casa de acolhimento. Ela também solicitou perícia no local do incêndio. Ela chegou aqui dizendo que estava abrigada na casa de uma irmã, foi encaminhada à casa da mulher para que ali aquela equipe ali do serviço social possa ali acolhê-la. Aí está todo o atendimento da assistência social, jurídico e psicológico. E nós elaboramos o inquérito, pedimos as medidas protetivas que já foram deferidas. Estamos fazendo perícia, ouvindo ali os vizinhos, testemunhas e tomando as cautelas e as medidas de praxe cabíveis aí. O ex-namorado que está em liberdade condicional é investigado por mais três crimes por conta do ataque de ciúmes. Há relatos de testemunhas que teriam visto ele rondando o imóvel, ele teria ameaçado a mais cedo num barzinho lá no Frei Dimas e ele atiou fogo na casa dela. Supostamente, imaginamos que ele tinha a certeza de que ela estaria no imóvel com o filho, mas por sorte ela tinha ido dormir na casa da irmã, que mora bem próximo ali. E ele também é morador do Frei Dimas, já é condenado pela justiça e é egresso do sistema prisional. Ele está em livramento, estava em livramento condicional e aí teve todo esse desfecho na madrugada de domingo para segunda. Caso triste, né? É, mas como a gente chamou a reportagem aqui, né? Por vezes termina dessa forma, quando tem o sentimento de posse e é prejudicial para ambos, né? Para ambos, não só para as pessoas, homem e mulher, mas também para as famílias envolvidas, né? Mais para a mulher. Nesse caso, e mais para a mulher. Olha como que ficou o estado da casa da pessoa. Só ficar com a roupa do corpo? Não.